Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Não, Resident Evil 4 definitivamente não precisa ter um remake. Guys, eu sou o Ad, estamos aqui de volta para mais um vídeo, como vocês estão, muchachos, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar aqui de Resident Evil 4 e teve recentemente um rumor aí, né? Parece ser um rumor meio forte, eu particularmente tenho minhas dúvidas, mas tudo indica aí que a Capcom está fazendo um remake de Resident Evil 4, né? E se você meio que usa bastante a internet, você vai ver que muita gente fala que Resident Evil 4, pelo menos por enquanto, ainda não tem necessidade de receber um remake. É um jogo que não precisa de um remake não por hora, mas parece que a Capcom quer fazer, será que isso é verdade? Eu vou explicar aqui, pelo menos do meu ponto de vista, da minha opinião, o porquê que eu acho que Resident Evil 4 não precisa de um remake agora e a Capcom, eu acho que do meu ponto de vista, ela não precisava estar fazendo isso, né? Poderia estar fazendo outros remakes aí. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E falando em Resident Evil, estamos tendo um sorteio de Resident Evil 3 Remake, olha que maravilhoso. O link está aí na descrição para vocês participarem. Rapidinho, vai lá, Xbox One, PC e PS4. Então se você tem qualquer uma dessas plataformas, você pode estar participando, né? Então o link está aí embaixo. Vamos falar aí desse remake loucão da vida. Então, a Capcom está numa onda de fazer alguns remakes, principalmente depois agora da R-Engine, sua engine nova, que está sendo muito bem aceita, muito boa. A gente teve Resident Evil 2 aí, que foi um jogo maravilhosamente maravilhoso e tetoso e pomposo. Foi um jogo muito bom, foi bem aclamado pelos fãs, né? E tivemos o 3 Remake, né? Que decepcionou um pouco aí a galera. Mas que, na minha opinião, como muita gente criticou os cortes de conteúdo, muita gente criticou aí, né? As coisas que a Capcom removeu do jogo e mexeu muito, por exemplo, do Nemesis. Essas coisas aí que eu reclamei, muitos canais reclamaram, né? O principal problema de Resident Evil 3, que era o fato dos conteúdos terem sido cortados. Eu acho que isso daí vai fazer a Capcom não fazer mais isso daqui pra frente, que ela viu que isso impactou no jogo, né? Isso impactou nas reviews, isso impactou ali nos produtores de conteúdos que fazem análise. Todo mundo ali reclamou disso. É uma parcela bem pequena que passa meio que pano pra isso, né? Falando que é uma reimaginação e preparação, sendo que não é uma desculpa. Eu acho que a Capcom vai ouvir os fãs desse lado e eu acho que não vai ter mais esses cortes, né? Então eu acho que, por mais que ela faça o remake do 4 ou outro jogo, aí eu acho que ela não vai cortar mais nada. Não é possível que ela vá fazer isso, eu acho bem difícil. Mas, enfim. A grande coisa é que a Capcom viu uma mina de ouro em refazer jogos. Primeiro, né? Ela já teve uma engine pronta, que basicamente o Resident Evil 3 teve um período muito mais curto de desenvolvimento. Embora eu acho que deveria ser maior, né? Pra compensar os conteúdos. Mas teve um período muito mais curto de desenvolvimento pra ser feito em relação do 2, né? Porque tinha uma engine nova, você tinha um teste pra fazer, etc. O 3 não. Já mexia, tinha o que tava funcionando ali. Era só refazer os cenários e colocar o que precisava. Modificar uma coisinha ou outra. E tava pronto, velho. E a Capcom tá vendo uma ótima oportunidade nisso. Afinal, se ela for lançar um Resident Evil 4, o que ela vai fazer? Simplesmente isso. Ela vai ver. E aí é mais fácil ainda, porque o 4 é mais atual, né? Ela vai ver ali cenários, casas, tudo. Só vai refazer na engine. Vai ficar, ó... É muito fácil pra ela. Ela quer fazer o Resident Evil 4, se for verdade isso. Porque é fácil. Simplesmente é isso. É muito fácil fazer o Resident Evil 4. Mas por que que não precisa de remake o Resident Evil 4, meus amigos? E sim, pelo simples fato de que ele é um jogo que não envelheceu mal. O Resident Evil 4 ele lançou em 2005. Não é um jogo relativamente velho, assim como foi, por exemplo, o Resident Evil 3, que era de 98. E é um jogo que envelheceu bem, cara. Exceto na versão do PC, que a mira era uma desgraça. Mas se a gente corrigia, né? O jogo, ele envelheceu muito bem. Tanto que se você for dar um Resident Evil 2, 3, o clássico pra um cara mais novo, assim, sei lá. Que não pegou essa época de 14, 15 anos aí. Mais ou menos. Ele vai, ou ele já até jogou, o Resident Evil 4 de boa, velho. É um jogo muito gostoso de jogar ainda. Mas se você der um Resident Evil clássico pra ele, ele vai reclamar. A galera que tá acostumada um pouco mais com as antigas, tolera, né? Foi da nossa época. Mas se você der isso pra um jogo pro cara, com essa câmera fixa, sem a mira, né? O cara vai estranhar e vai falar que o jogo não é muito bom, a jogabilidade é ruim, blá, blá, blá. Querendo ou não, são jogos que deram uma envelhecida, assim, o 2 e o 3, os clássicos, né? Eles envelheceram e não envelheceram tão bem quanto o 5 envelheceu. É muito plausível você ter remakes que reformulem esses jogos, né? Faça aí, camera over the shoulder, com mira, né? Com tiro em terceira pessoa, mira. Que é a tendência do mercado, né? Naquela época não era a tendência do Resident Evil fazer isso. Era algo bem mais difícil, né? Então hoje a tendência virou essa. E aí, né? Por isso que é mais plausível esses jogos antigos terem um remake pra refazer tudo isso. Já o 4, o 4, ele já tem a base dos remakes, né? Ele foi um jogo que mudou muito. Ele foi a grande mudança da série, né? Ele virou um jogo em tiro, terceira pessoa, né? Sem mais câmera fixa, visão de cima, sem a mira do jogo. O que foi um salto, né? Foi uma evolução meio que necessária, que já ia acontecer. E aí, né? O 4 é um jogo atual. Praticamente atual. Então, não vejo necessidade de fazer remake dele. Por causa que ele tem uma jogabilidade boa ainda. Ele tem gráficos bons ainda. A Capcom lança, cara, coisas e coisas dele direto. Como, por exemplo, teve uma versão HD. Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Recém-lançada, um remasterzinho. Então, cara, é um jogo que tá bom ali, tá bonito. Não precisa de ter um remake agora. Se tem, é porque a Capcom quer fazer dinheiro fácil com isso. Porque os fãs vão comprar, ainda mais se for bom, né? Mas é muito mais simples fazer um remake desse Resident Evil já. Do que de outro jogo Resident Evil que a câmera já é de cima, né? Pelo menos eu acredito que seja. E, cara, como todo mundo tá pedido. O remake mais plausível pra eles fazerem, cara, é de Code Verônica. É o que tá na reta ali, velho. Por que não Code Verônica? Será que é porque vai dar trabalho reconstruir as coisas ali? Embora o Code Verônica já tinha cenários 3D. Ele ainda tem a jogabilidade datada. Ele ainda tem aquela visão de cima. Ele ainda tem os elementos que tinha o 3, por exemplo. Né? Que é câmera fixa, sem mira. Enfim, é um jogo que também é datado. É um jogo que não é qualquer um que vai conseguir pegar e jogar. Principalmente a galera mais nova. Porque ele é datado. Ele envelheceu. E é um jogo excelente pra fazer remake. Por que não? Por que o 4? A minha única explicação é essa. Dinheiro fácil. Pelo esses dois motivos. Primeiro. Mais fácil de fazer. Porque já é um jogo que já tá quase nos conformes. Quase já é um jogo que tá nos moldes dos jogos de hoje da Capcom. É um jogo que tem uma fanbase, uma playerbase muito maior que o Code Verônica. O Resident Evil 4 envelheceu muito bem. Ela lançou o jogo no PS4, no Xbox One, por exemplo, em HD. E aí a galera joga e não sente muito peso, né? Porque é um jogo que envelheceu bem. Então a playerbase dele só aumenta. Diferente dos jogos como o Code Verônica. Então por ter uma playerbase maior, talvez a tendência do jogo vender mais seja muito maior. Então é melhor fazer um remake dele. Eu acredito que possa ser esse o motivo se ela de fato estiver fazendo. Mas ainda assim eu vou bater nessa tecla, pelo menos essa geração, talvez até a próxima, cara. Eu acho que ainda não precisa de ter um remake desse jogo, velho. Sinceramente, tem outros jogos que ela pode fazer remake por enquanto e deixar esse daí quietinho aí. E, cara, o Resident Evil 4, na verdade, ele praticamente tem um remake. E é um remake incrível e maravilhoso. E que a Capcom deveria dar um pouquinho de atenção até pros fãs nisso. Tem um vídeo muito excelente do Felipe Ramos falando disso e eu vou meio que resumir aqui. Que é sobre o Resident Evil 4 HD mod. E isso aqui é um trabalho perfeito, cara. Se você tem um PC, velho, ou joga, você não precisa de remake com isso aqui principalmente. Porque é excelente, é bonito demais. Tudo isso porque os fãs, cara, pegaram e retexturaram o jogo inteiro. E eu vou deixar passando lado a lado aí pra vocês verem, cara. Que simplesmente é um trabalho muito melhor que foi feito pela Capcom lançando a versão HD na nova geração. Que apenas foi um upscaling. Eu acho que é um upscaling que eles fazem. Colocam um upscalingzinho de textura, melhoram uma coisinha ou outra. Mas o trabalho dos fãs aqui que foi algo fenomenal. Ainda, na verdade, está em andamento esse projeto. Mas já está praticamente ali muita coisa feita. E simplesmente os caras, eles retexturaram o jogo inteiro. Estão retexturando os personagens, inclusive. Estão fazendo um trabalho maravilhoso. O que é isso retexturar, né? Textura, basicamente, de um jogo é o quê? Tem uma parede ali, o cara pega, tira a foto em alta resolução de uma parede da vida real. Transforma aquilo numa textura pra aplicar no jogo. O jogo aí fica com uma textura bonita. Porque são fotos aí do mundo real. Pelo menos a direção artística do Resident Evil 4 é feita dessa forma de textura. E aí, esse cara aí, ele foi atrás de cada textura original. Sério, como ele mora na Espanha e o 4 se passava na Espanha, ele achou muito, muito local. Muita construção que foram pegas pela Capcom mesmo pra fazer as texturas do Resident Evil 4. Só que como ela já estava em baixa resolução e no Ultra HD essa resolução não veio aparecer aí normal. Ele tirou foto de tudo que dava e substituiu tudo. Então, você vai ver parede retexturada, você vai ver itens ali com texturas novas que antes eram um borrão louco. E o mais bonito de tudo são os quadros. Porque os quadros, ele conseguiu descobrir quais obras de artes eram, que eram obras de artes reais. E colocou a obra de arte lá real sem ser aquela arte borrada que tinha no Resident Evil 4. Mano, o jogo está maravilhoso, tá lindo. Cara, não parece um jogo de domínio 5 nem longe daqui. Cara, parece um jogo que lançou há 2, 3 anos atrás. Mas, realmente um trabalho quase de remake. Na verdade, é quase um remake mesmo. Ele refez a textura, ele refez alguns desenhos que não existem no mundo real e estão no jogo. Refez carta ali que antigamente aparecia um borrão, você clicava pra ler no 4. Não, você consegue ler a carta se você quiser sem clicar porque tá tudo em alta resolução. Está belíssimo. Inclusive, recomendo quem nunca jogou a Resident Evil 4 ou só jogou a versão antiga e tem um PC, joga essa versão. E a Capcom podia trazer essa versão pros consoles. Pagava os caras. Eu não sei se tem questão de direito autoral. Não sei como que funciona isso. Apesar de estar tirando foto de parede, direito autoral. Isso eu não sei se tem, mas enfim. Podia pegar, contrata os caras. É o trabalho que os caras têm. Dois caras fazendo bagulho. Que a Capcom fez pior com uma equipe grande lançando um HD. Claro, porque é dinheiro mais fácil e sem muito trabalho. É a melhor coisa que existe. Por isso que ela fez isso. Mas, cara, você imagina se a Capcom contrata e traz esse projeto aí e lança, velho, na próxima geração, por exemplo. Pra que remake, velho? Lança como remaster. Enfim, né? Eu acho que não precisa ainda. Cold Veronica precisa muito mais de um remake, né? Por causa que já está muito datado. O 4 ainda está gostoso de jogar. Está perfeitinho ali. Não precisa. Enfim, essa aqui é a minha visão. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Pra eu poder ler aqui. Muito obrigado pela sorte de vocês que ficou até o final. Grande beijo, grande abraço. Beijo no popô. E fui.